Muita alegrinha, venho do povo norte dizer que vim trazer a primazia de um Natal feliz. E agora abro o Natal da Graça com muita satisfação, sabendo que a amizade está dentro do coração. Os querentes, meninos, meninas, senhores e senhoras e até mesmo os anciões, eu, Pepe Noel, estou feliz por estar aqui mais uma vez com vossos corações. Muito obrigado! Feliz Natal! Feliz Natal!